Mais um vídeo de opinião de dois livros que li, durante outubro. Neste caso, um deles é um livro de Robert Louis Stevenson e o primeiro conto que faz parte deste livro é o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. É talvez uma das histórias que eu estava mais curiosa em ler desde sempre. São personagens que me fascinam há imenso tempo, através de outras obras que foram inspiradas na obra do Robert Louis Stevenson e eu tinha muito interesse em ler o original porque... eu tinha que ler o original. Não é a mesma coisa ler obras que são inspiradas ou derivadas de uma obra. Não há nada como ler a coisa original. Eu tive uma experiência semelhante quando li o Frankenstein, o ano passado, porque eu estava à espera de uma coisa diferente e, no entanto, gostei daquilo que li. Mas era diferente daquilo que estava à espera. Aquilo que me surpreendeu mais, talvez tenha sido que eu estava convencida que isto seria uma história contada na primeira pessoa, ou seja, na perspectiva do Dr. Jekyll, mas não. É contado na perspectiva de um amigo do Dr. Jekyll e não deixa de ser interessante, aliás. Eu acho que é muito fiel àquilo que era escrito na época, ou pelo menos de pouco que eu conheço escrito na época, mas não deixou de ser surpreendente. Esta edição, apesar do meu livro não estar nas melhores condições, eu já vinha rasgado, lá está, comprei o livro em segunda mão, mas pronto. Mas estou muito contente de ter comprado esta edição porque esta edição tem várias notas de rodapé e vários apontamentos sobre a própria leitura do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que ajudou-me a perceber um pouco melhor a obra. Vai ser um livro que eu quero reler e explorar mais, porque eu acho que não consegui entrar em tudo da história, porque ela é uma história muito sobre a dualidade da natureza humana. E sim, superficialmente consegui perceber isso, mas eu acho que é preciso de ler mais alguns textos complementares. Eu gosto em clássicos de fazer este tipo de leitura. Para algumas pessoas pode parecer aborrecido, mas eu gosto. Eu gosto de perceber o que é que estou a ler e com clássicos gosto de fazer isso. Como não o fiz anteriormente, irei fazer depois, irei voltar a ler o livro, mas no entanto eu gostei. Dei-lhe, penso, quatro estrelas, portanto não foi uma má experiência, eu gostei bastante. Gostei da escrita de Robert Louis Stevenson e fiquem com vontade de ler mais coisas do outro. A seguir li o conto The Body Snatcher, que é um conto de 1884 e que dá-lhe quatro estrelas e meia. Eu gostei mais do que o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mas pronto, são tipos de contos diferentes. Aliás, eu gostava de ter lido o The Body Snatcher antes de ter lido o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, porque os contos estão interligados, espacialmente. Eu já vos explico o porquê. Este conto, grande parte da ação passa-se numa escola de medicina e esta escola de medicina é onde o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou é onde o Dr. Jekyll depois têm o seu laboratório. Portanto, é muito interessante ver que estes dois contos estão interligados e eu acho que teria sido interessante-lhes por ordem cronológica. Para mim, este conto é uma excelente história de terror e com o final de arrepiar e o Dr. Jekyll. Como eu já estava a dizer, é centrar-se à volta de uma escola de medicina e de dois assistentes do professor. E The Body Snatcher, existem corpos que vão desaparecer. E depois há um deles que vos vem assombrar. E está muito bem escrito. Adorei. Eu li também o outro conto que está aqui presente, que é o Olala, mas eu já o tinha lido este ano e ver se mesmo não vou fazer opinião agora. Existe também um certo de um outro conto do autor, mas como é um certo, eu não quis ler por agora. The Turn of the Screw, do Henry James, conto de 1898. Ora, este conto eu dei-lhe duas estrelas e meia pela experiência que eu tive de leitura e dei-lhe três estrelas pela história. Ou seja, no Goodreads eu dei-lhes três estrelas. Basicamente foi isso. É uma história gótica e ao mesmo tempo uma história de fantasmas. E para mim tinha todos os elementos para ser uma história fantástica. E não deixa de ser uma história fantástica. Mas eu já vos vou explicar porque é que a minha experiência não foi a melhor de todas. Conto a história de uma perceptora que vai trabalhar para uma casa numa zona remota e vai tomar conta de duas crianças, o Miles e a Flora. Mas assim que ela chega, coisas estranhas começam a acontecer e essas coisas estranhas são assombrações ou fantasmas. Eu tive alguns problemas com este conto e, finalmente, um clássico em que eu tenho problemas em ler em inglês. Que tem sido uma coisa rara. Tenho-os conseguido ler muito bem. O que me tem, assim, surpreendido. Mas, pronto, finalmente um que me deu águas pelas barbas. Porque o autor tem uma maneira de escrever neste conto. Noutras coisas não. Mas neste conto tem uma maneira de escrever muito própria. Em que a construção frásica dele, para já, é como se a personagem principal, a perceitura, e estivesse a contar a história. E ela escreve quase como se estivesse a falar. E faz-me lembrar um bocadinho a escrita de Ser Amago. Porque são parágrafos muito grandes. Parágrafos, não, não. São frases muito grandes. Com pontuação, obviamente. Mas não com muita pontuação. E que são pensamentos. E isso torna um pouco difícil a leitura. Porque, no meio de uma coisa, ela mete outra, fala de outra e depois termina aquilo que tinha começado a dizer. Tal como nós fazemos, às vezes, oralmente. E isso, numa linguagem do século XIX, não é aquilo que é habitual. E torna a leitura um pouco mais difícil. Aliás, houve uma altura que eu pensei assim. Caramba, é mais fácil ler Ser Amago do que ler este conto. Caralho, estou exagerado mesmo. Mas foi aquilo que eu senti. No entanto, eu acho que isto acrescenta bastante à história. Porque, no final do conto, e existe dúvida por parte de muitos críticos ao longo dos anos desde que a obra foi publicada, que existe uma dualidade na história também. Porque o Harry James não nos diz se era mesmo fantasma, se era mesmo uma aparição, uma assombração, aliás. Ou se a preceitora estava a ficar chalupa, doida, maluca. E que estava a começar, toda aquela à volta dela, estava a começar a fazê-la entrar num estado de histeria. E eu acho que é muito interessante ele não nos ter dado uma resposta, mas sim deixar isso tudo no ar e deixar essa dúvida pairar. E eu acho que também a escrita dele, neste conto, ajuda nesse ponto. Vai ser uma obra que eu vou querer reler. E vai ser um outro conto que eu acho que requer alguma leitura extra. Não sei se irei procurar uma outra versão do texto que tenha mais notas de rodapé. Não sei. Não sei como é que vou fazer. Mas estive quase para desistir. Mas depois insisti comigo própria para continuar a ler o conto. Porque eu tenho outras obras de bom autor e eu queria mesmo saber se ia gostar da escrita dele ou não. Porque se não gostasse, tinha aqui uma série de livros que já não faziam sentido estar na minha estante. E assim eles continuam a fazer sentido estar na minha estante. Este livro tem mais dois contos. Eu apenas li um deles. Li o The Pupil, a qual é de três estrelas e que é completamente diferente do The Throne of the Screw. É um conto que é mais um drama e que me fez perceber que a escrita do autor afinal não é assim tão complicada. A não ser no The Throne of the Screw. É uma história contada por um doutor e é sobre o seu aluno que é bastante inteligente, mas vem de uma família de intrujões. O doutor e o aluno dão-se muito bem. Tem uma ligação muito forte, muito... que é desenvolvido ao longo de vários anos. Mas a família poderá ser uma trave a esta amizade que eles têm um com o outro e este respeito mútuo e esta vontade que eles têm de continuar a aprender um com o outro. Não é o melhor conto do mundo ou talvez ainda estava muito marcada pelo outro... pelo conto que li anteriormente. Mas deixou-me descansada que, pronto, a escrita do autor não é assim um bicho de sete cabeças e irei ler mais coisas de Henry James. Mas se quiserem ler Henry James, por favor, leiam em português. Não leiam... Não leiam em inglês porque é complexo. É mesmo complexo. A não ser que se queiram desafiar e então se querem um desafio, leiam este livro. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum deles? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.